Dali tropa estamos de volta aqui mais uma vez pessoal para dar aquela fonsinha para nossos amigos inscritos aí quem tem emulador e que quer formar sua PC porque seu sistema operacional tá pesado você não tá gostando então primeiramente vocês vão abrir aí seu navegador você vai escrever a palavra Rufus né vai escrever a palavra Rufus e assim que você escrever a palavra Rufus você vai ser redirecionado ao site do Rufus chegando aqui no site Rufus você vai baixar a versão mais recente né você vai clicar em download certo aqui procuro ser um canal completo aí para nossos inscritos ok e vai vir aqui as inscritos em Rufus você vai dar dois cliques sobre ele e vai aparecer aqui para você o executado né então vamos fechar aqui como vocês observam como vocês estão observando aqui no superior já apareceu no pendrive e o tamanho né caso se eu retirar remover o pendrive não vai aparecer e aqui é o disco imagem ISO você vai selecionar beleza eu já tenho aqui não preciso extrair basta você ter um arquivo compactado se você está se tratando de um sistema operacional do seu PC aí o sistema dele é 32 bit você escolhe 32 bit se for 64 64 e é um Windows Lite beleza aqui se o teu PC ele for mais recente for mais novo placa de vídeo a placa de vídeo não a placa mãe você coloca GPT se o sistema dele foi mais antigo é MBR no seu caso GPT beleza aliás GPT do vídeo também é GPT você vai ficar com o vídeo na época que eu estava instalar no Windows Mega Lite também muito bom e é a mesma coisa para você instalar as saídas que eu postei recentemente aqui no canal né então feito isso vocês vão iniciar aqui feito tudo isso vocês vão clicar iniciar e ele tá dando aviso aqui que todos os dados vão ser apagados e nós vamos aguardar aí beleza vai demorar um pouco quando preencher toda essa barra aqui ó se você está fazendo baixar aqui certo para o Pay Drive o arquivo está sendo criado quando eu terminar aqui tropa a gente vai voltar com vocês não sei quanto tempo vai levar aqui beleza e já voltamos Depois de ter terminado aqui De ter deixado essa barra aqui Tá tudo verde Você fecha e dá o início aí No próximo vídeo aí Como formatar Como formate o notebook Vocês vão acompanhar Fique com o vídeo aí galera Se você gostou deixa o like Até mais Salve salve tropa Desculpa aí pelo barulho do ventilador Nós vamos ligar aqui o PC Como vocês estão vendo Você pode usar Essa presilha aqui Certo Essa presilha Você vai inserir aqui Aqui do lado Certo Tem uma entradinha aqui Se for no novo Se for esse tipo de notebook No símbolo da flecha aqui Você vai Você vai inserir aqui Quando Ele vai ligar beleza Deixa eu ver aqui Está bem escuro Deixa eu ligar Uma luz aqui Vou ligar a luz Fica bem nesse lado aqui Vou ligar a luz agora Vou mostrar para vocês Está vendo Tem essa opção aqui Então Você vai ligar E a luz Do lado também vai ligar Certo Com isso Nós vamos Lugar essa luz aqui Beleza Está vendo Então fica bem aqui É aqui que você vai inserir Certo Você vai inserir aqui Do lado vai ser dessa luz Essa que você inserir No caso Se o seu PC não for assim For diferente Vai depender muito da marca Que você usa Entendeu É Você vai fazer o seguinte Você vai Espera aí Só um momento Eu vou trocar Você vai Você pode apertar F2 Você pode apertar Deixa eu ver Aqui O F2 Certo Ligar o notebook Ficar pressionando várias vezes O F2 Certo Várias vezes Aí Eu vou aqui agora Resolver Tentar resolver esse problema Que me envolvi É Vou escolher aqui A opção Bios Setup Né Eu acho que é Bios Setup E o e-bot Boot Menu Né Eu vou em Bios Setup Certo Que é a segunda opção A primeira é Normal Setup E a segunda É Bios Setup Beleza O teclado aqui Acho que não está conectado Né Mas Está valendo Vamos lá Aí eu vou apertar aqui Certo E Eu vou inserir aqui Também É um pendrive Né Seria um pendrive E aí eu vou tentar Aqui fazer as configurações Aqui Para poder Para poder funcionar Né Nesse caso Eu vou ter que tirar O Esse USB Colocar o pendrive Com Um dos 10 Mega Night 2 Né Pronto Já fiz aqui Já coloquei o pendrive Aqui nós vamos Aqui nós vamos em Aqui na Segurit Eu vou colocar em Liga-se Suporte USB USB Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vou aqui nessa opção E vou Ah já Já está desabilitado Aqui Certo Você tem que desabilitar Aqui Segurit Boot Vai ficar Tem que desabilitar Ele Né Você vai encontrar Assim E aqui Você vai desabilitar E vamos ver Se vai dar certo Né Vamos lá Eu vou apertar O F10 Aqui Tem computador Que é F5 Ele vai Salvar Vamos ver Se vai dar boot Né Se vai dar boot Aí Pra Formatar Já inserido Aí o pendrive Olha Parece que deu Hein Tropa Olha que maravilha Aí tem a opção De você usar Esse pneu Aqui Certo Se tiver Essa opção No seu notebook No seu PC Acho que o pessoal Tem notebooks No negócio No caso De outros notebooks De outras marcas Ou até mesmo Na Lenore Até essa marca Mesmo Esse modelo Aí Esse é 330 Né O modelo Vai 350 Aí você Vai lá E faz isso Entendeu Você vai lá E faz isso Aí eu vou Aqui Avançar Eu vou Aqui Avançar Aqui Tá em português Tá tudo Certinho Né Se não tiver Nesse padrão Aí você Corrige Ou você pode Colocar Essa opção Eu vou Ficar na primeira Mesmo Já era E vamos Avançar Aí nós vamos Instalar Agora De primeira Aqui Deu certo Tá Vem Liga-se Coloquei Um F Desabilitei O Segurit Boot Nós vamos Ver Depois Nós vamos Reverter Tudo Aquilo Ali Para poder Não Dar Problema Depois Ah Não Tem Chave Do Produto Certo Você vai Aqui Não Tem Chave Do Produto Ok Desculpa O barulho Ventilado Aí Trata Mas Isso Porque Na situação Dessa Aqui Não tem Nem Como Resolver Isso Aceito Ele é Modificado Sim 2 10 Né É Atualização De volta Aqui Mais Uma Vez Então Dessas Partições Aqui Você vai Apagar Essas Daqui Essa Aqui De maneira Nenhuma Por que De maneira Nenhuma Porque Aqui É O Pendrive Se você Apagar Aqui Já Era Esse Aqui É O Pendrive Pelo Que Eu tô Entendendo Pera Aí É Pendrive Isso Não 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 É Pendrive Não Então Todos Esses Aqui Você tem Que Apagar Beleza Apagar Esse Aqui É O Sistema Operacional Antigo Então Vou Excluir Ele Porque É Sistema Operacional Entre os Dez Leção 1 Esse Aqui É Todos Esses Aqui Eu vou Apagar Acredito Excluir Certo Excluir Certo Vai sobrar Só 1 Eles Vamos criar 1 Na verdade Aí Eu vou Atualizar Eu vou Criar Criar Um Novo Aplicar Ok Beleza Criamos Um Novo E vamos Avançar E Lá Vamos Nós De novo Acho Que Agora Não Vai Ter Mais Nada Para Atrapalhar Totalmente Nico Que é Tipo Assim Você pode Deixar 2 Sistema Operacional Mas Fica Pesado Fica Pesado Porque Eu tenho Um Notebook Aqui Que Eu tinha 2 Sistema Operacional Não Funcionava Que Era O Famoso Fênix Então Prefiro Apagar Logo Tudo Ficar Só Um Sistema Operacional Para Ficar Mais Leve Isso Aí Tropa Nós Vamos Deixar Aí Até Concluir Aí Beleza Depois Voltamos É É É isso ai pessoal, já estamos aqui ó, já estamos aqui, é porque cada, dependendo do modelo do computador tem um sistema operacional né, tem um sistema né, um sistema, não sistema operacional que eu queria dizer, nós já estamos instalando um sistema operacional, eu falo um sistema né, a configuração, então 64bit né, eu vou deixar o vídeo aí, vou mostrar para vocês aí, depois. Ah menina! Coisa! 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 Amém. 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 Ai, ai. O que dá as luzes aqui? Eita. Demora demais. Pronto. Rapaz, eu coloquei isso aqui. Por enquanto. Era para ter adicionado aqui do lado, né? Essa iluminação aqui, rapaz. Isso aqui eu não vou colocar agora não, porque... O cara está ensinando uma parada lá. Ah... Essa parte aí você faz de sua maneira aí. Hum... Como é que eu fico? Eu sou no lugar. Tô aqui meu nome. Só um momento. Ihuuu! Ihuuu! É que a parte adianta, né? Tchau. Tchau. Hum... Esse negócio é chato. Bota aqui, Bob. Ih, negócio chato. Não, não é uma coisa chato. Não é uma coisa chato. Aqui você coloca... Não! 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 Ae, tropa! Funcionando aí, tropa! Perfeitamente! É, tá bom!